Os carotos! Solta DJ! Vamos com o coçaio! É nóis garoto MC novamente! Que aí é geral! Que aí é nóis! Direto da praia grande, que aí? É isso mesmo aí ó geral! É nóis! Assim ó! Eu vou convidar geral não precisar me conhecer Pra festar me prometeu É só você se intromper Gatinha tá convidado então por isso Vem que vem! Os garotos tão na área e os terroristas tão também! Vai defender litoral! Fante aí maluco não se estressa Se tô te ver com vergonha Relaxa e se intrompeza! É nóis que tá tudo tá ligado Sabem onde se meteu! O endereço já tá acertei A festa do intrometeu Eu, eu intrometeu Eu, eu intrometeu Eu, eu intrometeu METEU, METEU! Eu, eu intrometeu Eu, eu intrometeu Eu, eu intrometeu Eu, eu intrometeu O DJ mandando som Que geral no modwinia, joem na festa intrometeu Era um whisky satanagem, bateia na madrugada Tua 거야 eu sou teu, pois o combustível sabia Por que sim, eu intrometeu Eu, eu, eu intrometeu Erou, eu, eu intrometeu Eu, eu, intrometeu Eu, eu, intrometeu Ai, dê um desprez, moleque Demorou moleque dois Aí na moral, na moral Eu vou convidar geral Não precisar me conhecer Pra apertar me prometendo É só você me prometer A gente já tá convidado Então por isso tem que ver Os carotos tão da área Os terroristas tão também Foi defender em Toro Alfa de João Não se mete se tu tiver com memória É nóis que tá totalitado Sabem onde se meteu O endereço, o Rata ZD é prestado Intrometeu, intrometeu Eu, eu, 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 intrometeu Pode ter mandado som Em geral no bom viagem Na festa de intrometeu É o uísque sacanagem Foi batear na madrugada Tu é minha, eu sou teu Hoje eu confedi, tu sabia Porque se intrometeu Eu, eu, intrometeu Eu, intrometeu Meteu, meteu Eu, intrometeu Pega a chocolade Chega Manojão Chega, Adriano! Chega, Adriano! Chega, Chega, Chega! E aí, Geraldo, Leonardo, nós na área e os garotos MCs. Quem gostou, bate-bola por favor aí, Geraldo! Forte abraço, valeu, João! Equipe Eleitoral Funk!